Excelentíssimo senhor presidente Almir Bueno, nobres amigos vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, ouvintes da Rádio Guaíra, internautas, meu muito boa noite. Hoje, mais uma vez, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui e por estar olhando todos os dias os meus passos, porque o que aconteceu com a minha família e comigo, alguns dias atrás, eu tenho sido protegido por ele. Para muitos que não sabem, sofri um acidente a semana passada, mas, graças a Deus, nada sofri e hoje estou aqui novamente. Hoje, senhoras e senhores, após esse recesso e após alguns dias de luta com a enfermidade do meu irmão, estou aqui presente nessa sessão. Quero agradecer novamente aos nobres amigos vereadores aqui, a compreensão sobre a minha ausência na última sessão extraordinária que aconteceu nesse mês passado, que, infelizmente, não pude estar, mas fui compreendido pelos nobres amigos aqui. E quero pedir desculpa novamente à população pela minha ausência no município, mas quero dizer que estou novamente ativa e quero fazer o que vocês me confiaram com o voto, o meu trabalho e realizar as minhas funções aqui dentro dessa casa e em nosso município. Hoje, quero dizer aos senhores aqui presentes, aos vereadores e aos ouvintes de casa que, a respeito da minha indicação e do requerimento, já foi lido pela secretária, são situações que a população vem cobrando, pedindo, nada mais que justo fazermos a indicação ou requerimento ao prefeito para podermos solucionar ou tirar as dúvidas da população a respeito dessa indicação e deste requerimento. Que seria a implantação de um controle melhor no semáforo da Avenida Mate Laranjeira, que seria uma indicação, e o requerimento feito ao Executivo para prestar esclarecimento a respeito de um serviço de drenagem do lago dentro do Centro Náutico de Marinas, que o mesmo foi realizado, foi gasto um certo valor, e que o lago ainda continua cheio após algumas chuvas, e eu acho, creio eu, que não teve, assim, um planejamento da parte que foi administrar esse trabalho, e que, ao meu ponto de vista e da população que me cobrou, que o dinheiro foi rio abaixo. Eu quero aproveitar aqui este momento. No mês passado, antes de encerrarmos, antes de entrarmos em recesso, foi comentado e mandei uma sugestão ao Executivo a respeito dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias do nosso município, com a implantação para alguns que estão exercendo a sua função e não estão recebendo a gratificação de 40% que os outros servidores já mais antigos estão recebendo. Aproveitando este assunto, estive em conversa com alguns servidores, e os mesmos me pediram para cobrar do Executivo, até informar aqui os vereadores, para que nós pudéssemos pedir ao Executivo para analisar o piso salarial desses agentes, tendo em vista que já é lei sancionada pelo governo federal, que alguns municípios já estão pagando esse piso salarial aos agentes comunitários, e que no nosso município ainda não estão recebendo, e que, em relatos desses servidores, que o nosso sindicato dos servidores municipais já pediu oficialmente esse aumento do piso salarial aos agentes, mas infelizmente ainda não foi atendido um retorno dessa situação. Gostaria de pedir ao Executivo que olhasse com carinho nessa situação, porque já é lei, já existe. Gostaria que ele olhasse ao lado desses servidores. Outra situação. O senhor Oswaldino comentou a respeito de uma publicação do jornal. Eu não li esse jornal, senhor Oswaldino, mas existe um outro pronunciamento a respeito disso. A saúde do nosso município. Nós sabemos, vereadores, que os recursos estão escassos, que estão à falta muito grande de verba para a saúde, e gostaria de pedir ao secretário, ao prefeito, que fizesse uma reunião com os servidores da saúde, para que, na hora que os usuários do sistema SUS fossem fazer suas consultas, ou ser atendidos no centro médico ou nos PSF, que os mesmos não fossem enganados de sair dali com um pedido de exame ou com uma receita para ir procurar o centro médico ou a secretaria, de madrugada, sendo que não existe aquele exame a ser liberado, ou que não existe o tal remédio a ser entregue a ele. Que fizesse, infelizmente, uma consulta só não vai curar ninguém. Mas essa pessoa vai sofrer mais ainda de ter que acordar de madrugada e ir lá ficar na fila e chegar na hora e não ter o que ele está precisando. Sabemos que está escasso o orçamento do município com a saúde, mas precisamos também ser coerentes, pelo menos informar a população, usando Rádio Guaíra, que sempre está fazendo propaganda do Executivo Municipal, ou os próprios servidores, após atendimento aos usuários, informar a população que não existe esse exame liberado lá pela secretaria, que ele vai ter que procurar os seus recursos próprios para fazer, deixando assim as pessoas não ficarem na fila de madrugada ali e chegar na hora e não receberam o que eles gostariam de receber, que seria o remédio, ou então a liberação de um exame, ou até o encaminhamento para fora. Então, senhoras e senhores, há um pouco que ainda consegui conversar com a população e tudo, existem vários relatos aqui a ser comentado na sessão, mas agora, a partir de... já da semana passada, comecei a já participar mais de reuniões, conversar com a população, andar nas ruas, nos bairros, e buscar mais conhecimento, situação do nosso município, para trazer aqui, cobrar do Executivo, e fazer com que eu cumpra o meu trabalho, o meu dever aqui com a população. Essas são as minhas considerações, mas agradeço a presença de todos vocês e garanto que vou fazer o meu papel. Muito obrigado e boa noite.